Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan, estamos de volta com o Factório e eu deixei justamente nessa tela para vocês verem que nós terminamos aqui a nossa pesquisa da construção automatizada. Nessa pesquisa, depois que a gente fez ela, eu vou ter o diagrama. Eu estou vendo que está tudo em português agora, não me lembro se era o jogo inteiro em português, mas está bem melhor agora para jogar. Nós vamos ter o diagrama, o livro de diagramas, o planejador de desconstrução. Tempo para a reconstrução fantasma se esgotar, mais 30 minutos? Bom, isso aí eu não sei, mas tudo bem. Eu tive um problema muito recente aqui na nossa base em que nós estamos ficando sem combustível e sem energia também. Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só a bagunça que já está acontecendo aqui, eu vou ter que mais uma vez redirecionar o carvão para nossas fornalhas, senão vou acabar ficando sem energia. Enquanto isso aí está sendo sanado agora, eu vou mostrar para vocês o que realmente está acontecendo e o porquê está acontecendo essa falha aí de energia. Na nossa parte aqui de cima, onde eu fiz o tratamento do petróleo lá e tudo mais, nós temos vários tanques que a gente pode utilizar e um deles aqui é o gás de petróleo, que nós temos dois tanques cheios e também temos aqui, acho que o petróleo leve. No momento o petróleo leve e o petróleo pesado estão muito em baixa, isso porque nós não estamos conseguindo gastar o nosso gás de petróleo, ou seja, ele não consegue colocar mais petróleo dentro da refinaria, para depois transformar em petróleo leve e em petróleo pesado. Então uma das soluções que eu posso fazer para melhorar isso aí é apenas construir um reservatório a mais. Deixa eu ver se eu tenho algum pronto. Não, tem que reconstruir um mesmo. Então construindo um reservatório a mais, eu posso colocar ele aqui justamente para encher novamente de petróleo, de gás de petróleo. Só que vai chegar uma hora que vai acontecer a mesma coisa novamente, ou seja, eu vou acabar ficando sem... vou ficar acabando... vou acabar ficando com os tanques novamente cheios. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um... tratar esse gás de petróleo de algum modo. Vocês podem ver que agora ele vai se reencher ali pelo menos até a metade, eu acho, né? Ou um terço dos outros, porque ele vai dividir o valor entre eles. E aí a partir do momento que eu conseguir tratar esse petróleo que está entrando aqui, nós vamos conseguir o petróleo leve, que aí sim vai vir aqui para a nossa usina química. Bom, vocês já viram qual é a resposta aí do nosso problema de energia, né? O que eu tenho que fazer é arranjar um jeito de transformar o nosso gás de petróleo também em combustível sólido, igual a gente está transformando aqui com o petróleo leve. isso daí talvez vai gerar algum outro problema, mas por enquanto eu vou corrigir desse modo aí. No nosso último episódio nós começamos a construir os nossos robôs ajudantes, né? Eu não sei se a minha gravação vai ficar tão legalzinha aí, porque eu estou vendo algumas faixinhas e tudo mais, mas sei lá. Eu acho que... É, certo. Nós tínhamos os nossos robôs ajudantes e eles vão perambular pela nossa base enquanto a gente precisar, né? Aqui embaixo eu estou fazendo mais deles, então essa parte da fábrica está um pouquinho bagunçada porque nós temos que trazer aqui as unidades de motor elétrico e elas estão vindo aqui junto com as baterias só que está um pouco bagunçado isso aqui, não está tão organizado quanto eu queria, porque elas estão entrando aqui de um lado da esteira e chega aqui e acaba bagunçando tudo. Eu vou ver se eu consigo virar isso aqui de lado e dar uma volta para baixo para ela entrar desse lado aqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Ah, peraí. Eu tenho que pegar outra coisa, né? Olha aí. Beleza. Agora sim, parece que está indo pelo lado correto. Então ele indo pela direita e pela esquerda, eu acho que vai alternar. Eu acho que também não, né? Ele vai acabar entrando um na frente do outro. Mas pelo menos temos aqui a unidade motor elétrica e também a nossa bateria entrando nessa esteira aqui. Ele acabou indo pelo mesmo lado, eu acho. É, vai ser um pouquinho difícil consertar isso aqui, né? Mas tudo bem. Vamos tentar de qualquer modo. Eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Não, ele também não está aceitando nada do que eu estou tentando fazer aqui, né? Vamos ver se eu consigo colocar algo assim. É, eu vou ter que tentar acertar essa esteira aqui, está muito esquisita. Mas esse é um dos motivos pelo qual eu não estava gravando o Factório. Toda vez que eu começo a gravar, eu tenho que fazer tanta coisa que eu tenho que pensar nas coisas que eu estou fazendo. Isso aí acaba atrasando demais. Não sei nem porque tem essa plaquinha aqui, uma placa de ferro ali. Acaba atrasando demais a nossa gravação porque são muitas coisas para se fazer. Olha só, agora ele começou a puxar os motores elétricos aqui. Talvez eu tenha que montar uma espécie de filtro que apenas pegue os itens de acordo com o que a nossa fábrica aqui esteja precisando. Mas por enquanto o que eu quero fazer é montar mais robozinhos. Deixa eu ver aqui qual tecla que eu vou ter que utilizar, né? Nós temos os robôs construtores ou os logísticos. Os logísticos eu acho que eu tenho bastante aqui. 19 e 18, legal. Eu tenho que escolher alguma coisa para a gente construir, né? Por enquanto nós já fizemos a construção automatizada. Vamos ver o que a gente pode mexer aqui, olha só. A nossa fornalha elétrica vai ser bem melhor do que aquela fornalha de colocar itens lá, né? Porque vocês viram o problema que está acontecendo. Mas eu acho que nós podemos procurar mais coisas, é pesquisar mais coisas ainda. Velocidade de pesquisa do laboratório vai demorar demais e precisa de muitas coisas também. Eu acho que para começar... Olha só, dispara da torre laser, do revólver... Legal. Eu vou pesquisar os módulos porque com esses módulos a gente pode melhorar a velocidade das nossas fabriquinhas ali. Então, por enquanto vai pesquisando isso aí. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos vidrinhos. Eu tinha feito uma modificação... Ih, olha só. Nosso trem parado lá. Eu tinha feito uma modificação nas nossas fábricas porque... Ele estava acumulando muitos itens ali e a nossa fábrica uma hora ou outra ia acabar travando pela quantidade de bloquinhos que tinha lá, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho 7 de carvão. É, realmente tem muita coisa para a gente buscar de uma vez aqui no episódio. Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui. Ele tem alguns combustíveis sólidos. Eu acho que eu consigo dividir ele entre os dois, né? Olha só. Legal. Beleza? Então vamos pegar metade aqui e colocar nesse trenzinho aqui. E aí ele pode partir embora. Esse aqui eu acho que está em boa situação. Deixa eu ver. Aqui. Opa. É. Tem que estar muito perto de mim para eu ver o combustível dele. Não. Está uma situação ruim também. Vamos colocar o combustível sólido aqui. E aí já vai ficar mais tranquilo para os nossos trenzinhos irem para lá e para cá. Tem uma pequena coisa que está me preocupando aqui. Que são os alienígenas. Eles estão ficando cada vez mais perto da minha base. E essa parte que ainda mais tem... Ela tem muita coisa de recurso ali. Seria legal a gente buscar. Nós temos uma aqui embaixo e uma outra aqui em cima. Eu acho que eu vou ter que montar o nosso esquema novamente de torres laser, né? Para a gente chegar até lá. Olha só, mudou algumas coisinhas aqui, né? O artefato alienígena tem uma outra cor agora. O artefato alienígena, guardem ele, pois você vai precisar para fazer a pesquisa de peças alienígenas, né? Então é bom você ter bastante aí no seu personagem ou na sua base. Eu acho que eu vou ter que fazer mais torres a laser. Não me lembro onde que eu estava construindo elas, né? Deixa eu ver aqui se a gente acha alguma coisa. É, eu acho que não tem nenhuma fábrica que estava fazendo elas. Talvez a gente possa fazer uma fábrica de torres laser e deixar ela funcionando aí meio que automática, né? Vamos ver o que a gente vai precisar. Esse planejador de desconstrução, eu acho que eu vou mostrar para vocês porque ele é bem legalzinho sobre o que você pode fazer com ele, né? Vamos buscar um desse aqui. Vamos supor que eu queira desconstruir essa parte aqui da minha base porque eu não estou fazendo mais balas, né? Então eu vou criar aqui, ó, como se fosse uma seleção em volta dessas peças. E aí os nossos robozinhos logísticos vão começar a buscar tudo ali das peças, ó. E era para eles retornarem, eu acho, para o nosso robô porto, né? Mas no momento eles estão parados. É, eu não sei o que está acontecendo, espera aí. É, ele está falando que os meus objetos precisam de robôs construtores, eles estão ali, mas... Será que não vão fazer nada? Talvez tenha dado algum bug, alguma coisa assim, mas eu não sei. Era para eles desmontarem aqui a nossa base, né? Deixa eu ver se consigo... Eu não consigo mais não desmontar. Então, tá bom, então. Vai fazer o quê? É, eu apenas peguei o robôzinho. Porque ele simplesmente buscou o item e não vai... Ah, tá certo, eu me esqueci de uma coisa muito importante, galera. Nós temos que utilizar aqui os baús de armazenagem. Eu não me lembro se eu iria mostrar para vocês como eles funcionam. Mas olha só, aí os meus robozinhos logísticos, é lógico, vão me suprindo com os itens, né? Eu vou colocar esse baú de armazenagem perto do robô porto mesmo, só para a gente... Olha lá. Então, o baú de armazenagem é aquele baú que a gente armazena os itens extras, que nós não estamos precisando aqui. O único problema é que ele acaba causando essa bagunça aí de robozinhos, porque eles estão trazendo... É, eles estão trazendo aqui o ferro e cobre até o baú de armazenagem. Eu vou até limitar ele aqui, porque vai dar algum problema depois. Eles vão acabar sendo cheios de aço e cobre sozinhos aqui, porque... O baú de armazenagem é um baú que os robozinhos vão enchendo. Agora só terminamos os nossos módulos. Eles vão enchendo e quando a gente precisa de algum item, eles vão lá no baú de armazenagem e buscam para a gente. Então, agora que eu tenho um módulo pesquisado, vamos ver o que a gente pode melhorar aqui. Eu queria melhorar a velocidade dos robozinhos, porque eles são um pouquinho lentos, né? Então, enquanto isso, a gente vai vendo... Ele está trabalhando aí, buscando as coisas. Olha só. Os construtores vão lá, buscam as pecinhas e trazem de volta para a gente, né? Deixa eu colocar essa rede de energia aqui que eu não devia ter retirado. Temos uma fabriquinha aqui de montagem. Eu queria montar aquele módulo agora para mostrar para vocês. Vamos ver onde ele está aqui. Eu tenho que passar também a minha energia para uma fonte renovável, né? Uma energia solar seria legal aí para a gente começar a sair longe daquela usina de vapor e tudo mais, porque eu vou acabar ficando sem combustível depois também. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu não me lembro onde que eu faço os módulos. Será que eu faço direto na fabriquinha? Vamos ver. É, os módulos vão aqui, ó. Mas deixa eu ver. É, realmente não estão aparecendo aqui. Acho que eu tenho que construir mais alguma coisa ou algo assim para eles aparecerem ali. Bom, vamos voltar a fazer o nosso chassi de robô. E os itens que ficaram comigo eu vou devolver ali para a nossa fabriquinha por enquanto. Então ela vai... Olha lá. Ah, eles estão tirando o que eu tinha no baú, né? Caramba, nossa, tem tanta coisa aqui. Vou construir mais alguns baús de armazenamento. Ou não, né? Vou deixar livre, vai. Eles vão acabar enchendo tudo isso aí de chapas de aço e ferro. Mas pelo menos vai ter um baú de armazenamento de todas as coisas aí que a gente precisar. Então nós precisamos de mais robôs logísticos. Isso aqui eu só preciso de circuito avançado e um chassi de robô. Acho que dá para a gente criar uma maquininha de montagem aqui só para isso, né? Vamos pegar aqui também um insersor normalzinho. Não tem nenhum normal, né? Só um de filtro. Legal. Vamos colocar ele aqui para ele colocar dentro... Poderia até colocar dentro de um baú normal, né? Mas não, vai ser um baúzinho de ferro. Vamos escolher para ele fazer o nosso robô logístico. E aqui dentro eu vou sempre colocar o que eu precisar, né? Não vou colocar para ele construir automático, senão ele vai fazer um monte deles. Então, 51 circuitos avançados e... Onde estão aqui? Ué? Eu tinha plaquinha... Aqui, tá certo. É um pouquinho difícil encontrar os itens aqui nesse jogo, né? Eu poderia colocar até essa fabriquinha e eu acho que aqui na frente para a gente fazer isso direto, né? Onde que eu tenho circuitos avançados? Acho que deve estar rodando pelo meio da fábrica, né? Olha lá, tá lá em cima. Caramba! Ia ser muito trabalho para a gente tirar daqui e retornar até lá embaixo, né? É, basicamente esse jogo é só isso aí. É muito trabalho para fazer uma coisa só. Olha lá! Caramba! Quantos robôzinhos! Vamos lá então. Já fiz os nossos 21 aqui. Eu acabei nem precisando disso aqui. E vamos liberar as feras aí. Olha lá! Muito bem! E agora eles vão continuar o trabalho deles aí de guardar trequinhos aqui dentro, né? Mas pelo menos fica pronto aí para a gente utilizar quando puder. Acho que eu nem precisaria de tantos... Tantas coisas no mesmo baú, né? Acho que dois baús aqui já vai ser suficiente para a gente. Vamos desfazer a nossa fabriquinha. E o que eu tenho que construir a mais aqui? Interruptor. Essa aqui é a parte de lógica, né? Me pediram para falar um pouquinho sobre a parte de lógica. E eu vou tentar fazer isso aí. Mas espera aí. Vamos... Eu vou começar a construir fábricas agora que precisam apenas do suporte dos robôzinhos. Assim a gente começa a fazer muitos deles mesmo. E eles vão melhorar a nossa fabriquinha aí. Olha só! Para que serve o nosso planejador? Nós temos essa parte gigante aqui que infelizmente está dentro da parte verde. Que é justamente onde ficam os robôs construtores, né? E eu posso fazer tudo isso aqui sumir apenas com os robôzinhos. Olha só! Lá vão os nossos robôs construtores. E eles vão desfazendo as árvores, olha só! Desmatando tudo na velocidade dos robôs. Olha lá! Nossa velocidade vai acabar... Vai acabar aumentando daqui a pouquinho. Nossa pesquisa está indo muito bem ali. E eles vão limpando essa nova área aqui para a gente fazer o que eu quero aí que vai ser... Olha só! Beleza! Velocidade número 2. Vamos colocar velocidade número 3 também porque... Ah! Olha só! Eu tenho que pesquisar o módulo de velocidade, produtividade e eficiência. Então cada um deles tem um objetivo específico do que você vai querer. E esse transmissão de efeitos aqui é legal porque a gente cria um transmissor de efeitos, coloca os módulos nele e ele transmite mais velocidade ou mais eficiência ou mais produtividade nas fábricas em volta, né? Eu acho que por enquanto vamos aumentar apenas a velocidade dos robôs porque eu vou precisar deles mais rápidos para construir essa parte aqui, né? Vamos criar a nossa... Opa! Espera aí! Vamos criar a nossa paredinha. Eles já estão limpando mais um pouquinho. Eu vou fechar essa parte aqui justamente para a gente começar a criar painéis solares. Eu acho que está na hora da gente ir para o próximo nível aí de energia, né? Sem buscar ali o nosso minerador elétrico, eu vou pegar toda essa parte aqui. Vamos tirar essa árvore daqui. Muito bem! Essa daqui também. E essa daqui também. Legal! Vamos fechar mais ou menos aqui. Acho que não preciso fechar tudo, né? E pronto! Já acabei com toda a minha pedra ali. Aqui está tudo livrinho. Então vamos fazer uma máquina de montagem nível 2. Eu acho que vai ser o ideal para a gente conseguir criar os nossos painéis solares, né? Eu tenho que também trazer a nossa rede de energia para cá. Acho que com essa aqui é muito longe. Tinha uma outra que a gente podia construir. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho que pesquisar ela, né? É esse aqui, o poste médio. Já tem alguns ali, né? Apenas um, na verdade. E a gente vai poder espalhar bem mais longe do que o poste pequenininho ali. Então, muito bem. Vamos espalhando aqui nossa energia. Eu acho que só com isso aqui já vai estar bom para a gente começar a nossa fabriquinha aqui de itens. Então, toda a logística dela vai ser feita pelos robozinhos. Eu tenho que ter um baú solicitador, que é o que pede os itens, né? E nós temos ali o insersor com filtro também, que vai ser o... Vai colocar dentro da nossa fabriquinha. E aqui nós vamos fazer o nosso painel solar. Depois vamos fazer tipo uma fazenda de painéis solares, né? A gente vai conseguir armazenar bastante energia. Ele precisa de 5 chapas de aço, 15 circuito eletrônico e 5 chapas de cobre. Legal. Então, 5, 15 e 5. Vamos colocar aqui para chapas de aço... Vamos colocar 50 só, né? E... Estou fazendo vezes 5... Ou não, vezes 10, né? 150 para o circuito normalzinho. E o último item eu não me lembro, é chapas de cobre, né? Vamos colocar 50 aqui. Então, ele vai sempre tentar manter esse número de itens aqui dentro desse baú. E aí, é claro, o nosso insersor com filtro vai poder buscar esses três aqui. Os três itenzinhos. E antes de eu colocar... Ué, peraí. Aí, tá certo. Não tem nenhum item ali, né? Robozinhos! Ah, eu acho que eles não alcançam ali. Não! Que droga! Peraí. A gente vai poder melhorar isso aí, construindo um novo roboporto aqui embaixo. Preciso de engrenagem de ferro. Circuito avançado. Então, vamos subir lá em cima. A nossa parte... Subir lá em cima é bom, né? A nossa parte aqui de circuitos. Ó, meus robôs me atacando! Socorro! Vamos buscar aqui alguns circuitos avançados. Quanto que eu tenho já? Falta só mais um pouquinho. Isso aí, temos 45 agora. E temos engrenagem de ferro também, né? Eu acho. Beleza. Agora que eu vou construir isso aí. Ah, eu estou fazendo as engrenagens para construir o nosso robô porto. Trazendo um robô porto aqui para baixo, eu vou aumentar a área no qual os robozinhos podem atuar, né? Então, vocês vão ver. A minha velocidade de robôs trabalhadores 3 aqui não está funcionando. Por que será? Essa eu não entendi. Ah, olha só! Eu preciso de um kit científico alienígena. Então, é agora que vão entrar os nossos kits alienígenas, né? Vamos pegar aqui uma maquininha de construção. Eu tenho que colocar o mouse em cima para ver onde que elas estão, né? Se eu tenho uma delas. É, no momento parece que não. Então, vamos apenas construir uma máquina comum. Eu vou colocar ela aqui. Espera aí. Sem ficar no meio também, né? Vou colocar um insersor com filtro aqui. E eu vou ter espaço ali, né? Eu acho que eu vou ter espaço. Energiazinha para cá. Vamos colocar um baú aqui. Nesse baú eu vou colocar os artefatos alienígenas. Eu vou até colocar aqui para filtrar já, né? E aqui nós vamos fazer o nosso... Ah, olha só! Essa daqui não... Hum... Eu acho que vou precisar de mais itens para fazer o kit científico alienígena, né? Se for eu vou ter que pesquisar outra coisa por enquanto. Vamos ver o que eu preciso aqui para construir ele. Eu acho que eu nem posso pesquisar ele. Caramba! Que tipo de máquina que a gente vai precisar? É, por enquanto a gente não vai poder pesquisar a velocidade dos robôs trabalhadores. Vamos ver. O kit científico ali parece que ainda não apareceu. Muito estranho mesmo. Eu pensei que eu iria poder pesquisar isso aí agora. Então vamos apenas pesquisar o tamanho de carga dos robôs. Vamos pesquisar a parte de módulos, vai. Eu tenho muita coisa para ver ainda. Vou deixar essa parte aqui pronta para depois, mas... Por enquanto a gente não consegue pesquisar a parte dos robôs alienígenas. Tudo bem. A pesquisa alienígena, né? Então a gente vai melhorar isso aí depois. Dá só uma olhada. A parte laranja é onde os nossos logísticos conseguem alcançar, né? Os robôs logísticos. E a parte verde é onde os construtores conseguem alcançar. Então, se eu unir esses dois, aparece essa linha amarelinha aí. Isso significa que eles podem ir entre um e outro para carregar energia e também para levar itens. Então, eu acho que eu vou colocar bem aqui perto... Eu vou colocar perto da base aqui, dessa nova parte que eu estou construindo, né? Não vai ter problema, não. Vamos lá. Agora sim, os meus robôzinhos vão poder... Como eles sabem onde que é a rota agora, eles podem vir até aqui e entregar os itens para nossa máquina de montagem de painéis solares. Olha só. Agora sim, está funcionando tudo muito bonitinho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar isso aqui para cima. Nós vamos criar um novo baú. Baú provedor ativo. Deixa eu ver. Provedor passivo, eu acho, né? E aí, aqui eu vou poder colocar os nossos painéis solares. Vamos lá colocar ele aqui. Assim que ele conseguir mandar todos os itens para cá, né? Porque eu estou pedindo três tipos de itens nesse baú. Então, assim que eles terminarem de encher esse baú de circuitos... Circuitos eletrônicos, né? Eu acho que vou diminuir um pouquinho a taxa de circuitos. Vamos deixar em 100 aqui. Assim fica mais rápido para eles trazerem as outras coisas também. Vamos deixar aqui em 50 mesmo. É, vou colocar tudo em 50. Acho que vai... Eu tinha que colocar em múltiplos, na verdade, né? Então, aqui precisa de 15 vezes 3, 45. Esse aqui precisa de 5, 15, 15, 15. Beleza. Quanto menos os robozinhos precisarem trazer, mais rápido a nossa fábrica vai começar a funcionar, né? Vamos travar aqui porque são só três tipos de itens. E eu acho que daqui a pouco ele vai conseguir começar a construir aí, né? Os painéis. Deixa eu ver como é que está a situação aqui. Falta apenas barras de... Vigas de... Chapas de aço. Legal. Só falta eles buscarem a chapa de aço também, né? Eu acho que eu não tenho nenhum baú que seja provedor de chapa de aço. E é isso aí mesmo. E eles estão que nem doidos ali. Espera aí. Eu vou buscar essa parte das chapas de aço aqui embaixo. A gente pode já aproveitar essa esteira para isso aqui ser um provedor passivo, eu acho, né? Ah, peraí, peraí. Cancela. Tem que ser provedor ativo porque ele vai levar... Assim que estiver pronto ali dentro eles vão levar os itens para o local necessário. Então vamos fazer um circuito aqui. Eu devia ter pego esse circuito avançado, né? Mas não. Muito bem. Onde está o nosso baúzinho? Vamos colocar ele aqui. Isso aqui vai ser apenas de chapas de aço. Olha lá. Legal. E aqui dentro eu vou também travar porque senão vai acabar enchendo de chapas de aço. E agora que nós temos um baú provedor ativo providenciando lá as chapas de aço, ele vai transferir para a nossa fábrica de painéis solares. Muito bem. Terminamos o módulo de velocidade. Tem o número 2 também. Acho que daqui a pouco vai ficando cada vez mais complicado, né? Vamos pesquisando todos os módulos. Eu vou mostrar para vocês qual é a diferença entre eles. Olha lá. Agora sim nossa fabriquinha vai começar a fazer os nossos painéis solares. E o nosso baú provedor aqui. Vamos colocar um limite de 3. Eu não sei como é que vai ser essa fabricação. Mas eu quero partir para os robôs agora para a gente ir um pouquinho mais rápido, né? Eu acho que vai ser mais rápido também porque talvez seria mais rápido a gente criar uma esteira de itens ali. Bom, agora que nós podemos construir o nosso módulo de velocidade, olha só. Ele precisa de 5 circuitos avançados e 5 circuitos eletrônicos. Então, eu posso fazer a mesma coisa com baú solicitador e filtros para a gente criar essa situação aí. Baú solicitador, olha aqui. Legal, vou ter que pegar mais itens depois também, né? Baú de aço, precisa de chapas de aço. Vou manter chapas de aço aqui no meu personagem também. Aí fica mais fácil de eu construir as coisas depois na mão, né? Vamos lá. Baú solicitador, você precisa de circuito avançado. Eu não sei porque ele coloca tanto assim, né? Vamos colocar 20 apenas. E 20 de você também. Legal. Então, com esses dois, ele vai construir o nosso próximo... Ah, peraí. Eu tenho que... É, fiz a solicitação. Nós temos apenas que transferir isso aí para a nossa fabriquinha, né? Agora sim, vai funcionar tudo bonitinho. E saindo dele aqui, eu poderia usar um baú mais normalzinho, né? Vamos construir um baú normal aqui, um baú de ferro, já que eu já tenho ele. E aqui nós vamos escolher o nosso módulo novo de velocidade. Esse aqui é o nível 1, né? Talvez para o nível 2... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós vamos precisar utilizar o nível 1 ainda. Eu só posso ver pela lista de filtros, deixa eu ver aqui. Ele não mostra o quanto que eu preciso para construir, mas isso aí a gente vai ver depois. Está chegando os itens aqui. Tem que construir mais robôs, né? Porque eu estou vendo que está faltando já. Vamos lá, robôzinho então. São 16 de vocês aqui. E vamos construir mais robôs logísticos. Eu preciso de circuito avançado também. Como é que está a situação lá em cima? Acho que a gente não tem um baú que providencie isso aqui como... Ah, tem sim. O provedor ativo. E aqui nós estamos precisando de circuito eletrônico que ele está buscando de onde, hein? Está buscando daqui, será? É, desse baú. E isso aqui não está construindo os circuitos eletrônicos, eu acho. Precisa de três cabos de cobre. Os três cabos não estão vindo para cá, né? Ou está indo para outro local, né? É, a minha fábrica está um pouquinho bagunçada, né? Porque a gente está vendo que não está indo tudo para o local certo. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Já está entupido de coisas, né? Acho que é porque está todo mundo ocupado transferindo os itens para cá. Deixa eu travar isso aqui antes que... Ah, já vão encher todo esse baú aqui sozinho. Caramba! Vamos lá então. Vai deixar tudo ali dentro, aí talvez eles parem de perambular para lá e para cá. E as nossas fábricas... Ah, olha só! Legal, tem muitas fábricas pedindo itens ali. É por isso que está demorando tanto. Vamos ver o que a gente pode pesquisar aqui. Compartimento logístico do personagem. Isso aí eu posso aumentar. Eu tenho apenas cinco compartimentos, né? Eu posso aumentar um pouquinho mais aí. Mas eu ainda quero pegar o nosso módulo de eficiência. Aí a gente fica com os três módulos aí prontos para construir. Vamos ver? Vamos parar de colocar itens aqui? Está quase, né? Está enchendo aqui os dois últimos itens. E aí vai sobrar espiras de cobre aqui, né? Fios de cobre para ir lá para cima. Eu acho. Vamos lá então. Bom, enquanto está construindo tudo aí eu vou buscar na mão mesmo. Vamos na parte de cima que a gente busca esses circuitos avançados. E aí eu posso construir alguns robôs logísticos. Vamos ver e a gente vai melhorar o nosso desempenho aqui. Eles estão trazendo algumas coisinhas para mim. Pararam agora finalmente, né? E aí olha só o cobre indo no meio da nossa faixa de produção. E agora sim ele está chegando aqui em cima. É, mas é cobre comum, né? Caramba. Será que aqui não está funcionando direito? Ah, olha só. Nós estamos tendo um problema de cobre aqui, não é verdade? Porque o cobre está sendo muito escasso. Ah, então não era um problema com os meus robozinhos. Na verdade é um problema na minha mina de cobre. Olha só. Todo mundo parado aqui, né? Que situação que é essa daqui? Peguei vocês no pulo. Vamos lá então. Onde está a nossa mineradora. É mineradora, né? Eu tenho apenas uma ali. Vou construir mais uma. E essa daqui nós temos que limpar o local aqui. Deixa eu utilizar os meus robôs construtores. Aí eles vão limpando essa parte aqui. A gente precisa apenas fazer um desses mapinhas. Porque aí os robozinhos vão trabalhar para retirar essas peças aqui automaticamente. Então eles vão limpando essa área. E eu vou também pegar essa torre aqui. Ah, não. Essa torre pode deixar que eu pego na mão mesmo. Vamos lá. Vamos colocar aqui algumas mineradoras de cobre. Vou fazer mais algumas também. Tem mais alguma parada? Não. Só estão um pouquinho dentro, né? Vamos construir mais algumas. E aí a gente vai aumentar essa produção de cobre. E vai ser agora. Vamos lá. Mais uma sendo construída. E mais uma também. Vamos colocar essa outra bem aqui no canto. Eu tenho que modificar meio que o caminho que elas vão fazendo, né? Vamos colocar ela aqui. Vamos tirar essa torre. Coloca você aqui. E ali de cima eu já vou ter a nossa pistinha de cobre vindo para cá. Vai vindo para cá para baixo. Muito bem. Opa. Vamos chegar ali perto. Vindo até aqui. Nós viramos para a direita. E pronto. Está tudo conectado. Só falta energia. Espera aí. Aí. Energia. Legal. Tem duas funcionando. Vamos buscar um post simples para cá. E um outro para cá. Legal. Agora sim. Eu queria saber por que... Espera só um minuto. Parece que nós estamos sem energia então, né? Está tudo muito lento. Eu estou achando isso aqui muito estranho. A parte de cobre está indo bem. O que será que está deixando tão lento aqui a nossa produção? Olha só esses danadinhos aqui de novo, ó. Eu estou falando que a gente vai precisar de alguma parte de combustível sólido aqui para gastar esse tanque de gás e petróleo, né? Tudo bem então. Vamos tentar montar uma usina química que faça justamente esse trabalho. Nós temos aqui uma pronta para fazer o trabalho com o lubrificante, né? E eu acho que eu posso trazer esse gás de petróleo aqui para baixo. Dar uma volta para cá. E construir uma usina química que jogue os bloquinhos para cá. Vamos lá então. Chega de falar. Vamos tentar construir isso aí para corrigir o nosso problema de energia, né? Eu vi que estava muito lento. Não estavam vindo os itens. Eu achei muito esquisito isso. Vamos criar um aqui. Vindo... Ah, olha só. É bom. Dá para a gente fazer uma esteira por baixo, né? É, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Vamos tirar a nossa pistinha aqui. E aí eu preciso de mais... Olha só. Nossa esteirinha aqui. Vai dar tudo certo. Calma aí. Muito bem. Assim o caminho continua ali. E nós podemos criar o nosso cano para a direita aqui. Vamos ver. Vamos para cá. E olha só. Ah, ele vai acabar entrando dentro das fornalhas. O que não é o que a gente quer, né? Ah, tá bom. O jogo está deixando cada vez mais difícil. O nosso módulo de eficiência já foi pesquisado. Eu posso pesquisar a minha armadura modular, mas eu acho que vou pesquisar a distribuição de energia elétrica. A gente vai ter uma... Uma espécie de transmissor melhor do que esse aqui que a gente já tem. Vamos construir lá em cima e eu trago os itens aqui para baixo depois. Eu acho que vai ser uma boa ideia, né? Eu posso trazer uma esteira vindo para cá, ó. É, vai ficar bagunçado, mas a minha base não é... Não ganhou prêmios por ser a melhor organizada, né? Então vamos construir essa saída aqui e ali para cima. Eu vou ter que dar a volta inteira. Muito bem. Chegamos aqui. E eu tenho que gastar esse gás de petróleo. Vamos construir uma usina química. Onde está a nossa usina química? Aqui. Muito bem. Acho que eu não tinha nenhuma, né? É muito comum a gente clicar para fazer o item e já tem um ali pronto. Vamos lá, usina química. Não gaste muito do nosso tempo. Olha aí. E ela não cabe aqui. Que droga! Justamente onde a gente poderia colocar essa usina, né? Vou ter que colocá-la aqui em cima. Vai virar uma bagunça linda, né? Mas vamos aproveitar a saída dela aqui direto. Acho que assim eu vou conseguir. Caramba, eu vou ter que fazer uma bagunça de caminhos aqui para chegar até lá embaixo, né? Não dá para colocar em local nenhum aqui. Que droga! Eu poderia até deixar de fazer gás de petróleo. Porque a gente tem muito ali, né? Mas não. Acho que eu vou construir essa parte aqui antes que acabe a nossa energia. Porque eu estou vendo que está piscando ali à toa, né? Daqui a pouco vai parar de construir as coisas aí que eu já tenho para fazer. Vamos fazer combustível sólido. Esse postinho de energia pode ir um pouquinho mais para cima. Ele pega toda essa área. Insersor de filtro a gente retira o combustível sólido de lá. E nós já temos a nossa esteirinha para ir lá para baixo, né? Vamos para cá. Vamos descer até aqui. Deixa eu ver. Olha só. Vai estar certinho para a gente conectar tudo isso, hein? Ah! Menos esse cano aqui que sempre tem que estar atrapalhando, né? Muito bem. E agora... Ai! Filtro. Tem que colocar apenas combustível sólido. Muito bem. Agora sim eu acho que vai dar certo, hein? Nossa usina está indo lá bem devagarinho, mas ela vai começar a funcionar daqui a pouco. Vamos dar a volta aqui. Caramba! Eu estou preso! Minha base está sempre muito cheia de coisas aqui. E eu acho que daqui a pouco a gente gastando esse gás de petróleo vai voltar a produção também. Nenhum deles consegue buscar o item. Caramba! Vamos colocar a esteira devagarinho. Que aí ela vai dar tempo da garra pegar. Aí! Muito bem! Temos as outras lá na frente. E daqui a pouco a nossa produção de cobre vai voltar ao normal. Parece que já voltou ao normal, né? Vamos lá ver lá embaixo. Nossos robozinhos estão chegando cada vez mais perto. Está bem lento ainda, mas daqui a pouco a eletricidade vai voltar ao normal. É o que eu espero, né? Olha só! Nosso módulo na máquina de montagem a gente nem conseguiu fazer, né? Acho que isso é um problema lá em cima. Que o nosso circuito avançado não está sendo feito, né? Ele não está sendo construído aqui. Porque está demorando tanto para vir os itens para cá. Eu preciso do nosso circuito comum, né? Vamos apenas colocar o circuito comum aqui para ele já ir fazendo. Porque senão vai demorar demais. Essa parte aqui está precisando muito das espiras de cobre, né? E é por isso que não dá tempo de fazer. Mas talvez agora... O que está acontecendo aqui? Será que foi o que eu tinha bagunçado? Não está funcionando? Está indo espiras de cobre. Está todo mundo indo muito lento. É por causa disso, né? Vamos desviar o carvão lá só para a gente ter um início de produção. Vamos lá. Desvia o carvão. Está todo mundo se alimentando de carvão agora. Olha aí. Agora vai funcionar. Vamos... Aumentando as luzes aí. E eu acho que agora sim a nossa fábrica vai funcionar todo o vapor, né? Temperatura aumentando. Tudo certinho. Muito bem. Então vamos desviar o carvão para onde ele estava. E daqui a pouco vai começar a vir os nossos combustíveis sólidos, né? Eu estou fazendo com combustível sólido e não com carvão porque a gente pode ir renovando eles, né? E o combustível sólido dura mais na fornalha do que o carvão. Então a gente tem uma eficiência melhor. Nossa energia está bem baixa. E eu acho que está na hora da gente começar a implantar os nossos painéis solares, né? Vamos buscar lá para ver quantos que foram feitos porque eu acho que não foi muita coisa não. Olha lá. Ah, está vindo os itens que legal. Vamos dar uma olhada no nosso baúzinho. Temos 20. Caramba, 20 é bastante. Eu vou travar isso aqui no primeiro bloquinho porque eu acho que a gente não vai precisar de tanto assim. Onde que a gente pode colocar a nossa fazenda solar? Eu acho que eu vou transferir ela ali no meio desses quatro locais aqui, né? Dos trilhos. E a gente transfere direto para os nossos transformadores aqui. Deixa eu ver se eu consigo criar uma... É, eu já tenho uma outra aqui, né? Ele vai acabar transferindo para todas. Olha só o trem. Cuidado com o trem. Senão ele mata, né? Se eu não me engano, eu pesquisei aquele... Ah, não. Estou pesquisando a distribuição de energia elétrica agora. Mas tem um jeito de você fazer... Utilizando um transformador mais potente do que os que a gente tem agora para transferir energia que você coloca um no meio e rodeia ele com muitos painéis solares. Então eu vou aproveitar o máximo de espaço aqui. Acho que daqui a gente consegue colocar bastante coisa. E vamos ver aqui... Deixa eu ver se com essa... Ah, peraí. Ah, olha aí. A gente pega quatro ou não? Será que eu consigo pegar todos? Não, isso aqui é só seis, né? Ah, que droga. Ele não vai conseguir alcançar todos. Mas eu coloco duas... Ah... Duas torres. Não tem problema. Vamos transferir para cá. E muito bem os nossos painéis vão funcionar. Mais ou menos, né? Está errado esse negócio aqui. A gente teria que colocar aquele amarelinho. Vou fazer bastante deles aqui. E eu tenho que utilizar um daquele grandão, né? Desse azul para a gente poder transferir depois. Mas olha só. Com esse aqui a gente alcança todos os painéis. E com esse aqui a gente busca a energia deles. Então eu vou ter que colocar meio que no meio do caminho aqui. Olha aí que legal. Agora a gente pode construir mais alguns painéis. Será que eu posso passar do lado desse painel? Acho que não, né? Desse poste. Ah, tudo bem. Vai ficar um caminho meio estranho aí. Mas pelo menos a gente vai começar a gerar energia limpa agora, né? Onde está o nosso poste médio. Espera aí. Olha aí. Mais energia limpa. E mais quatro aqui só para a gente terminar com esses painéis. Depois eu vou poder fazer mais também. E mais um aqui. Poste médio ao resgate. Espera só. Eles vão se conectando aí. E essa energia vai sendo transferida para os nossos transformadores. Nossos acumuladores, né? Muito bem, então. Acho que está indo tudo bem. E eu acho que por esse episódio é só, galera. A gente conseguiu resolver esse probleminha de energia. A nossa base parece que está funcionando. Eu só tenho que resolver agora o problema com os nossos... Como é o nome disso aqui? Circuito avançado, né? Tem que fazer uma forma de construir os circuitos avançados de uma forma mais rápida e uma forma melhor para a gente conseguir fazer os nossos trequinhos aqui de ir mais rápido. Como é o nome disso aqui? Módulo? Caramba! Eu estou com os nomes tudo na cabeça aqui. Pode ficar tranquilo. E aí a gente vai fazer esses módulos mais rápidos. E vamos colocar em cada uma das nossas máquinas para ir... Pelo menos um pouquinho mais rápido, né? Nós nem conseguimos fazer mais as peças aqui. Olha só. Realmente deu um atraso gigante aqui na nossa fábrica. Então... Eu acho que num próximo episódio a gente vai conseguir resolver isso aí. Certinho, galera? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei para ajudar na divulgação da série e também do canal. E a gente se vê num próximo episódio ou então na peste stream. Falou, galera! Valeu!